Oi galera, bem-vindos a mais uma live aqui na página do Adoro Cinema. Eu sou a Laís Macedo, tô aqui. Lucas Salgada, editor do site. E a gente veio fazer aquela nossa live mensal sobre as estreias do mês, tudo que tá vindo por aí. E esse mês de junho tem muita coisa aí, né Lucas? Pois é, já começa no dia primeiro, né? Já pra abril mês, já tem um dos principais lançamentos do ano, nossa Mulher Maravilha. O balde já tá dando um spoiler aqui do que é, que sem contar que esse balde é maravilhoso. Já rolou uma briga aqui na redação por quem vai ficar com o balde. Tem até tampinha. Muito lindo o balde da Cinépolis. Se você for na Cinépolis, você vai na Bombonier, compra o combo Mulher Maravilha e leva o baldinho pra sua casa. O que a gente pode fazer com esse baldinho, além de comer pipoca? Não sei se você gosta de horta, dá pra fazer uma hortinha, depois aproveitar pra fazer uma hortinha. Dá pra encher de Nutella, também tivesse ideia. Coisas aqui com o nosso baldinho da Mulher Maravilha. Então vamos começar a falar dos filmes do mês? Sim, sim. A gente vai dar detalhes de cada um dos filmes, mas antes disso a gente vai jogar um trailer aí pra vocês. Com os principais filmes desse mês. Então vamos lá. Eu falo o filme, o Lucas dá umas pinceladas gerais de cada um deles e depois a gente entra nos detalhes. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro filme, que já falamos dele, já começamos. A gente não aguenta, né? Não dá pra falar muito desse filme. Não dá pra não falar muito desse filme. Esse filme é Mulher Maravilha. Não, eu tô querendo falar desse filme porque eu vi hoje de manhã e eu preciso de gente pra compartilhar o sentimento, viu? Porque é muito bom. Era o filme que a gente tava esperando a DC. Fãs da DC podem parar de odiar, eu adoro cinema. Agora a gente gosta, é muito bom. Eu acho que Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, teve seus bons momentos, mas também decepcionou muita gente. E esse é o filme da DC que a gente tava esperando e realmente é um novo guy desse universo. Legal. Daqui a pouco mais detalhes desse filme. Você pode assistir ele nas salas 4DX, Macro XZ, IMAX e VIP, na Cinépolis. Agora o próximo é Múmia. Pois é, a Múmia, a gente tá indo, é uma reimaginação de uma franquia lá com o The Rock, teve o Brandon Fraser, tava tentando lembrar o nome. E agora com o Tom Cruise à frente do elenco. E esse é a Múmia, eu tenho uma curiosidade que ele é o início de um novo universo de monstros da Universal. A Universal é um estúdio que ficou muito conhecido lá atrás pelos filmes clássicos do Drácula, do Frankenstein, do Lobisomem. E agora eles estão voltando com isso. E esse é o primeiro filme trazendo o Tom Cruise, trazendo o Russell Crowe também. Daqui a pouco a gente continua falando dele também. Você pode assistir nas salas 4DX, IMAX, Macro XZ e VIP, na Cinépolis também. E já tem gente aqui falando do baldinho. O baldinho já está sendo muito adorado. A Lidiane Lira perguntou. Onde é o balde? Qualquer cinema? Então, é na Cinépolis, tá? Na Bombonier da Cinépolis, você compra o baldinho Mulher Maravilha e ganha o combo e o copinho, tá? Tem o copinho aqui atrás também, que você ganha também. Então, vamos seguir. Baywatch. Baywatch, né? A série clássica da TV americana, né? Que imortalizou David Hasselhoff e Pamela Anderson. E agora com The Rock, né? Dwayne Johnson e Zac Efron, frente do elenco. Uma guerra de tanquinhos aí e tal. E parece que é uma pegada bem para o humor e o humor, aquele R, né? Para maiores, né? Então, vamos ver como que vai ser. Vamos seguir. E no final do mês, já chegando, o meu malvado favorito 3. Ah, essa é uma animação que todo mundo adora, né? Terceiro filme, como o próprio título já diz. Vamos ver aí o Gru enfrentando um novo vilão, né? Um novo concorrente. Com o seu irmão também ali, juntinho. E sempre os Minions, né? Os Minions, que fazem muito sucesso. Voltando no Baywatch, que eu esqueci de falar, as salas 4DX e VIP. E o meu malvado favorito, 4DX, Macro XZ e VIP. Chegamos aos Meus 15 Anos agora. Meus 15 Anos é um filme nacional, né? Uma comédia com a Larissa Manoela, que interpreta uma garota de 15 anos. O próprio título já diz. A amada da garotada aí, né? Agora, todo lugar é Larissa Manoela. Esse filme tem uma curiosidade que tem a presença da Anitta, né? Vamos ver como é que vai ser. Legal, legal. A Anitta também é outra, né? Que tá em tudo agora. Tá em tudo, né? E Divórcio também. Temos Divórcio. É, Divórcio é uma comédia romântica nacional com a Camila Morgato, com o modelo Beniz. Tá prometendo. O trailer é bem legal. Você pode ver lá no Adoro Cinema. Legal. Tanto Meus 15 Anos, quanto o Divórcio, nas salas VIP da Cinépolis. Então, agora, antes de começar falando dos detalhes dos filmes, a gente vai lançar um desafio pra vocês, tá? Se vocês não lembram, todo mês a gente faz essa live com as estreias. E a gente faz mashup com o rosto de dois atores, duas atrizes. E na live de hoje a gente tem dois desafios, dois mashups. Então, vou jogar aí pra vocês o primeiro. Quem acertar, tá? São duas atrizes, já deu pra perceber, né? Quem acertar, eu leio aqui o nome da primeira pessoa que acertar, tá? O mashup. Quem não for... Se vocês não forem acertando, a gente vai dando dicas. Mas acho que tá meio fácil. Aproveita as dicas dos filmes que estão estreando. Tem tudo a ver com isso. Já é uma grande dica, né? Não tem muita, muita gente. Então, vamos começar. Mulher Maravilha, final. Mulher Maravilha. Gente, é um filmaço. Talvez o melhor do mês, né? Será? Talvez, talvez. Eu acho que dessas opções... É claro que eu só vi Mulher Maravilha, então não dá pra falar ainda. Mas realmente vai ser difícil superar. Porque ele é tudo que os fãs realmente estavam esperando. É um personagem forte. Ele deixa um pouco de lado aquele universo quase depressivo realista do Batman, do Superman. Investe mais um universo fantasioso, mitológico, sabe? Mas também com a pegada da Primeira Guerra. Então, é um filme de guerra. É um filme que tem guerra, tem ação, tem romance. Tem uma pitada de humor. Eu sei que os fãs da DC têm meio alergia ao amor. Não é aquele humor multicolorido da Marvel. Não se preocupem. Mas tem um humor muito bem inserido da personagem da Mulher Maravilha indo pro mundo real, né? Após viver isolada numa ilha de Amazonas, sabe? Então, é bem legal a estranheza que ela lida com isso. E a Gal Gadot tá ótima. E é um filme bem legal. Acho que todo mundo vai ser... Legal. Ela é quase uma guerreira, né? É quase uma Mulher Maravilha também na vida real. Você viu o exército, mil coisas. E linda, maravilhosa. Uma Mulher Maravilha também. Linda. Muita gente pedindo aqui. Quem foi que pediu? Deixa eu ler. Quem foi? Já acho. Mais dois minutos. Eu acho... Não... Ah, achei. Denis Dantas. Você pode mostrar o escudo da Mulher Maravilha pra gente ver? Todo mundo só tá falando agora do combo. Vamos lá. Vou chegar um pouquinho mais perto pra ver se vocês conseguem ver. Vê aí, Denis. Rolou? Ficou bom? Não, não sei se o escudo ele tá falando se é a tampa. Desse. É, será? É. Pode ser também. Então, é a tampinha. É a tampinha. Bem lindinho. Vamos seguir, então. Só lembrando que estreia de 1º de julho. Junho. Junho. Volta. Já tô lá com a cabeça lá na frente. Pois é. Então, aguenta a ansiedade só mais um pouquinho, né? Pois é. Que tá chegando. E daqui a pouquinho, eu vou terminar a live aqui, publicar a crítica no Adoro Cinema. E amanhã a gente vai fazer uma live sobre Mulher Maravilha. Só sobre Mulher Maravilha. Só sobre Mulher Maravilha. Então, preparem as perguntas de vocês pra sabatinar a galera que assistiu hoje. Então, vamos seguir. Ah, vamos lembrar o desafio? Vou jogar o desafio aí pra vocês mais uma vez. É um desafio com o Meshap e a mistura do rosto de duas atrizes. Vamos ver se alguém já tá falando aqui. Ah, o Rodrigo Torres deu um palpite. Tá errado. Não acertou. Vamos ver se mais alguém falou. Chutem, gente. Qualquer... Tá fácil, hein? Acabamos de dar uma dica aqui, meio sem querer. Mas já demos uma dica. Vamos seguir, então. Vamos... Ah! Vamos seguir com a Múmia. Dia 8 de junho. Uma pessoa já perguntou aqui que dia que estreia. Então, dia 8 de junho. É. Não, só lembrando, voltando rapidinho na Mulher Maravilha, que a personagem volta esse ano ainda, né? Porque ela tá na Liga da Justiça, que estreia em novembro. Então, os fãs da DC tem muito o que comemorar. E talvez seja difícil superar o Mulher Maravilha, a Liga da Justiça, né? É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Seguindo, então, com a Múmia. Então, a Múmia, voltando, né? Essa nova tentativa da Universal de investir nesse universo de monstros. Tem uma pegada meio misteriosa. Eu acho que ele não vai ter aquela pegada tanto do humor que tinha na Múmia lá dos anos 90, que o pessoal curtia muito. e vai ser, eu acho, mais uma aventura de ação mesmo, um pouquinho de suspense. E a principal curiosidade é pra ver como que eles vão inserir esse novo universo de monstros, né? O tal do universo agora é meio moda, né? Tem o universo Marvel, o universo DC. Então, agora tem esse universo de monstros. A gente já foi apresentado recentemente, inclusive, divulgaram que o Johnny Depp e o Javier Bardem estão, fazem parte desse universo, o Javier Bardem, é... Gente, quem que ele vai interpretar? O Johnny Depp vai interpretar o Homem Invisível, e o Javier Bardem, eu acho que é o Frankenstein. Mas eles ainda não estão na Múmia. Não, é. É. Na Múmia, a gente já viu o Tom Cruise, a gente viu o Russell Crowe, e a Sofia Boutella, que é uma atriz muito legal, que fez Kingsman. É, o trailer eu achei demais. E ela é a Múmia, né? E eu acho que tá prometendo muito, vamos ver. A curiosidade maior é como que esse filme vai ser inserido depois em algo maior. Mas é claro que é um desafio também, como o primeiro filme de um universo, vamos ver se ele vai conseguir entregar. Entregar tudo. E aí a Rosicléia Rodrigues perguntou aqui, Tom Cruise e Russell na Múmia é decadência? Ah, não sei. O Tom Cruise sempre fez filmes de ação e investiu em filmes do gênero, né? O Russell Crowe que é uma coisa mais de dramas e filmes consagrados, mas não sei. Se o roteiro for bom, talvez tenha tido algo que interessou eles, né? A gente sem ver não dá pra julgar ainda, mas vamos ver. E tem outros homens também, né? Que estão entrando pra esse universo que são muito grandes. Xavier Baden, Johnny Depp. Então, eu acho que o projeto é interessante. E o universo é muito conceituado, esse universo de monstros. Todo mundo que se encantou por cinema, muitos deles se apaixonaram por Frankenstein, por Drácula, pela noiva do Frankenstein, que é o próximo filme depois da Múmia. Então, eu acho que tem um pouco dessa pegada de querer trazer esses personagens de volta pra cinema. Enquanto ela perguntou isso, a Clarice de Paula já tá defendendo. Lindo, Tom Cruise, charmoso. Mais gente aqui falando, Braulio, Tom Cruise. Muita gente adorando ele. A Clarice falou de novo, ele trabalha muito bem, não tem nada disso. Vou jogar mais uma vez o desafio pra vocês, o mesmo. Vou seguir só com esse, porque tá fraco, hein, gente? Vocês não tão acertando, não. Teve gente aqui que chegou perto, Leonardo Camargos disse, Linda Carter e Galgador, e o Rogério Azevedo, Linda Carter e Galgador. Não, tá quase. Uma tá certa. Dá uma mudada aí na outra. Vamos seguir, então, agora com o Baywatch. Vamos, Baywatch, que estreia dia 15 de junho. É, então, esse filme, ele tem o maior astro do cinema da atualidade, né? Que é o The Rock. E o mais bem pago, né, também, que eu ouvi falar. Pago, é, em todos os sentidos, né? Tanto que por filme e por quantidade de filmes. Sim. Porque ele faz uma quantidade de filmes que faz dele, de longe, o ator que mais fatura anualmente em Hollywood. Legal. E, então, ele, agora, surgindo aí junto com o Zac Efron, nessa comédia que, é aquilo que eu tô falando, eles tão vendendo muito esse lado mais politicamente incorreto do filme, né? Tão vendendo mesmo como uma comédia para maiores. Vamos ver como que vai ser isso. Tem essa marca, né, do Baywatch, né, que foi exibido no Brasil como SOS Malibu, né? Dessa vez, vocês souberam manter, né? Melhor, melhor. Ah, pois é. Até porque a série, ela fez sucesso aqui, mas não foi tão grande quando foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ele foi um fenômeno e a gente, curioso para ver como que vai ser o resultado lá. Legal. Então, vamos relembrar mais uma vez o Meshap. Tem gente que mudou a atriz certa e tá escolhendo a errada. Vamos falar, então. A Gal Gadot tá aí, tá, gente? Dica preciosíssima. Preciosíssima. Foca na outra, ali no olho. Foca nos detalhes. Vamos ver se vocês acertam. A gente dá um filme já? Pode. Acho que sim, né? Vai, Lucas, fica com você. É o mesmo filme da Gal Gadot. Então, procura ali, vai no Adoro Cinema, procura a ficha. Não tá tão difícil, não. Mais uma dica preciosa para vocês enquanto a gente fala do último filme. Só lembrando, Baywatch estreia dia 15 de junho nas salas 4DX e VIP. E vamos agora ao nosso Meu Malvado Favorito 3. É, Meu Malvado, né? Chegando aí. É terceiro filme do Gru e das suas filhas. Agora, temos um novo vilão. Temos uma nova... É sempre estranho, né? Falar que temos um novo vilão, porque em tese ele também é um vilão. Ele também é um vilão, é. Mas tem muito essa volta dele, essa incerteza se ele volta a ser vilão, se ele quer o mundo da vilania de novo, se ele vai continuar sendo bonzinho. Ele só com as três meninas. Sim, o trailer é bem legal, porque é um vilão meio retrô, né? Meio anos 80, aquela coisa meio brega, sabe? Então, acho que pode ser divertido. A gente não tem muita informação ainda, estreia na última semana do mês, mas acho que pode ser divertido. Eu acho que os fãs do original tem tudo pra... E trazer aí o Gru duplicado, né? Ele, o gêmeo, é uma escolha bem interessante. O Leandro Rassum também duplicado, né? Porque ele dublou os dois irmãos. Uma escolha bem legal. E os Minions, né? Que são os personagens que, inclusive, depois renderam o filme solo deles. E presos, né? Nessa versão, né? No trailer tem eles todos bonitinhos. De roupinha de presidiário e tal. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. E a Lizzie Mayuri disse... Não, nem vou ler o... Não é essa, não. Errou, hein? A Galgador tá certa, mas não é essa outra. O Diogo também repetiu a dica da Lizzie, mas não é essa atriz também. Parece que ninguém acertou, hein, Lucas? Você quer dar já a resposta? Você acha que vale? Vamos entregar, né? É mãe e filha, né? Exatamente. É mãe e filha, é Galgador e Connie Nielsen, que interpreta a mãe dela no... No Mulher Maravilha. A Rainha das Amazonas. Eu imagino que alguém tenha falado do Robin Wright, não sei. Alguém falou, falou, falou. É, pois é. Muita gente falou, na verdade. É. Que a Robin faz a tia dela e que treina ela quando criança. Inclusive, é bem legal a sua origem da Mulher Maravilha, mas... Era Connie Nielsen. Muitos spoilers. Amanhã a gente fala mais um pouquinho, né? Da Mulher Maravilha. Não, mas sem spoilers também. Sim, tem sem spoilers também. Então, voltando, vou relembrar pra vocês as datas e as salas, tá? Mulher Maravilha, dia 1º de junho, nas salas da Cinépolis. 4DX, Macro XZ, IMAX e VIP. A Múmia, dia 4 de junho, nas salas 4DX, IMAX, Macro XZ e VIP. Baywatch, dia 15 de junho, nas salas 4DX e VIP. E meu malvado favorito, dia 29 de junho, 4DX, Macro XZ e VIP. Além do nosso combo lindo, maravilhoso, na Mulher Maravilha, que você pode comprar na Bombonier da Cinépolis. É isso, né, Lucas? Sim. É isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Ninguém acertou o Meshup dessa vez, mas a gente continua firme. Na próxima, a gente joga um mais fácil. Vamos facilitar, né? Da próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.